Sai dei, sai dei, sai dei, sai dei, sai dei Sai dei, 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 sai dei Jato chão mano, sonho que mãe táo do, sonho que mãe táo do Sari saem que pai riwa o coli, támão Ui já grecê tá riwa, não lê lê támão Calam tola noxia, ang lebinia Lamar com suram, vai tui, dekha ku tui tui Nung vai ang, salai pula, num pô bui tui tui O madu, num pô bui tui tui Música Música Música